Sabe aquele sabor original? Lanche feito com tradição e muito sabor, que a Feio Hamburgueria oferece há mais de 40 anos. É o melhor da cidade e inigualável. Tem o Feio artesanal, tradicional e no melhor endereço, em frente à Vila Germânica. Não marca a bobeira, vem conhecer Rua Albertstein 132, do bairro da Velha, aqui em Blumenau.